Valei, pode me chamar de capa sec Eu sou e quem não é e quem não é Ah, ei, som, já estou no ar É, oi, povo lindo Olha eu aqui de novo E hoje eu estou assim Estou com muito frio E aí, na sua cidade, tá frio também? Ah, vocês são uns lindos, sabiam? Aqui está tudo bem E tenho uma novidade pra vocês É que eu me vacinei já, viu? Uhul! Hoje vou mostrar uma parte de concreto da Sapucaí Uma construção Sim, é isso mesmo A torre de TV Onde ficavam cinegrafistas, fotógrafos e etc Esta torre, minha gente Deu tanta dor de cabeça para os sambistas E antes de começar Se inscreva, minha gente Dê o like, tá bom? É, então, vamos lá Vamos todos dizer o quê? Mais uma vez? Oh, minha gente Roda a vinheta É, na construção do sambódromo Ela já estava ali no papel Olha que mimosa A torre de TV A princípio, em 84 Na inauguração Ela foi feita de ferro mesmo É, depois Que foi feito algo fixo Então vamos lá O primeiro caso foi em 1989 Na campeã e imperatriz Leopoldinense Minha gente Olha este carro Marcante, viu? Olha a altura deste cavalo Este carro saiu em vários jornais E o destaque é em cima Bom, o oficial Não desfilou Porque ficou com medo de altura E com razão, né? Aí, um moço chamado é Jacarias de Oxóssi Você conhece? Topou a parada E aí está ele Todo corajoso Uau! Mas, este carro Ia passar na torre Mais na frente? É, não Ele teve que abaixar E é uma pena Não ter imagens deste momento Quem estava lá? Eita povo privilegiado E para nós Que não estávamos Vamos dizer o que? Oh, minha gente E continuamos lá Para as bandas da Leopoldina Tá? Em 1990 A escola veio com esta mesma proposta E lá estava ele, gente Zacarias de Oxóssi E não é que ele gostou Da brincadeira, menino Olha só este carro Altíssimo E ele ali Finerérrimo Mais uma vez Só que a escola Ficou parada Um bom tempo Para esta parte do carro Descer E aí ele vai tirando o resplendor E isso fez com que a escola Perdesse alguns pontinhos É, e perdesse o bicampeonato Depois disso Zacarias não fez Mais estes espetáculos Para a gente Viu? E o B da Imperatriz Não veio E aí a gente fica Com o cara de João Sem braço E aí depois dessa Falamos o quê? Oh, minha gente É em 1993 Angélica, sim Toque, 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 toque o violão Cante, 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 cante Cante, cante, cante Ai, acho que é tão Lá, 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 lá Ai, eu adorava esta musiquinha Mas, vamos voltar aqui Em 93, na Mangueira Ela provou que seu forte é ir de táxi, tá? E não de caravela Oh, e ela estava sozinha, gente Lá em cima Esta parte de cima era muito alta Tadinha É, alguns diretores da escola Tiveram que subir para tirar a loira Daí de cima Oh, foi um sufoco só E aí, eu e você A gente diz e repete o quê? Oh, minha gente Em 2001 Na União da Ilha do Governador Esta é rapidinha, viu? Rapidinha, essa é ótima Voltando Esta destaque, tadinha Minha filha, você vai bater Vai Pra baixo Pra baixo Ufa Escapou por pouco Nasceu de novo Foi por um triz Que esta mulher Não bate a moleira Neste concreto E aí, a gente olha Pra cara dela na dispersão Dizendo o quê? Oh, minha gente O ano era 2006 E na Grande Rio também É uma Rapidinha Este carro Também estava muito alto Vocês tem que se abaixar Viu? Se não E baixem não Pra vocês verem O que é bom pra festa Isso, baixem Pra baixo Pra baixo Ufa Mais uma vez Escaparam por pouco E aí, você olha também Pra cara de todos eles E dizer o quê? Claro Oh, minha gente Em 2013 Na estação primeira De Mangueira Esta é famosa Este guindaste Levava esta borboleta Mas ela não queria passar De jeito nenhum Ela queria causar Minha gente De quem foi esta ideia? Olha aí a situação E vai pra frente E pra trás E nada A coisa está difícil É, até que eles conseguem passar E todo mundo aplaude E eu daqui E você daí Aplaude com cara de nada Balançando a cabeça Balançando a cabeça pro lado E dizendo Oh, minha gente Eu vou ficar com isso na cabeça Hoje à noite Em 2014 Mais Mangueira Desta vez O índio da professora Rosa Magalhães Sim Este carro também estava alto Ai, tadinha da escultura Esta doeu, minha gente E a testa junto com o cocar Quase cai em cima de uma componente E ele ficou ali Beijando a torre de concreto Aí, a gente vê esta cena E vai ficar calado? Não, não, não A gente fala A famosa frasezinha Oh, minha gente Minha gente O Zacarias de Oxó se voltou Olha que mimoso Sim A Imperatriz estava homenageando Ela mesma Em 2009 Aí A Rosa Magalhães Trouxe ele de volta Só que, minha gente Esta parte verde Parece uma garrafa de vinho E ele está em cima da rolha Que alegoria transcendental Olha só, minha gente Ele baixando na torre, ó E aí, a gente fala o quê? Não para o Zacarias Que é maravilhoso Mas para esta concepção De alegoria Oh, minha gente Vamos terminar em Alto Astral A Águia Altaneira De Madureira Uau Ela veio de Águia Redentora E olha o tamanho dela, minha gente Bafônica, viu? Mas e a torre? O que aconteceria? Bom, o mecanismo é muito bem preparado Foi feito para que ela baixasse Olha Gente que baixar mais Gente, como o público gosta dessas coisas, né? Adoram As aí, a torre! As aí, o povo gosta desses A tranfe! A tranfe! A tranfe! A tranfe! Vai, baixa, baixa! Pra baixo, pra baixo! Ufa! E aí ela passa, a galera vibra e ela sobe de novo. Sobe aí pra gente, minha filha. Maravilhosa! Neste ano de 2015, eu e o Will não estávamos lá pra esse momento marcante. Aí é a vez de você, que está assistindo esse vídeo, olhar pra nossa cara... Balançando a cabeça, é claro, dizendo... O quê? Por que perdemos isso? Oh, minha gente! E aí, eu e o Will não estávamos lá pra nossa cara... E é isso, meu povo lindo! Esse foi mais um Oh, minha gente! Com casinhos inusitados que aconteceram na passarela! Se você é novinho no canal, ai que fofo! Então se inscreva e não esquece do like, tá? Compartilham! Quero muita gente assistindo! E olha só, você vai se inscrever também no canal Nostalgia Carnaval! É Lu Pietro! Está lá esperando por você, tá bom? Não esqueça, pesquise no YouTube! É Nostalgia Carnaval, tá bom? Eu vou indo, porque vou comer agora, simples assim, brócolis! Estou tão natureba! Vou indo, gente! Muito obrigada pelo carinho, viu? Besitos! Bye, 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 bye! Trululul! Dá só uma olhada agora, no momento, está passando! Já fizeram um cavalo um pouco mais baixo, que hoje o Zacarias não precisou baixar! O cavalo, o cavalo abaixa, antigamente o Zacarias tinha que abaixar, agora o cavalo, o cavalo baixou ele próprio e agora ele sobe para a altura! Aquela passarela ali tem 9 metros, 10 metros de altura, um pouco menos, 9 metros mais baixo! E aí 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 E aí